Tá, ó, entradinha, aquela entradinha, ó, o Mutilis pegou as duas aqui, mas a gente levou do sapão o Boltalha trabalhando o Lurk, ó, chegando, quer dizer, o Boltalha veio junto, ó, plantezinho, plantezinho, opa, passou legal, hein, ó, o Mutilis não vai ter muita ideia disso, ó, Pó, caramba, Boltz, um X1, falem, deixa nele, deixa nele, deixa nele, deixa nele, Nice, professor, presente, 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 professor, Isso aí